Vamos para o nosso Minuto de Saúde hoje? Doutora Maite Pimentel, que é endocrinologista, vai falar sobre diabetes. Você sabe que mais de 10 milhões de pessoas no mundo inteiro têm diabetes? Existem três tipos de diabetes que a gente conhece agora. Veja aí. Hoje nós vamos falar de diabetes. Diabetes é uma doença muito prevalente no mundo inteiro. E no Brasil, 7,5% a 12% da população, o que equivale em torno de 10 a 12 milhões de pessoas, têm essa doença. Diabetes é conhecida como açúcar no sangue. O que significa diabetes? Diabetes significa que o pâncreas não está mais funcionando. Então a gente tem vários tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, mod, lada. E os mais comuns são tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 acomete geralmente crianças, adolescentes. É um tipo de diabetes que são anticorpos, células que destroem o pâncreas da pessoa. E aí ele não funciona mais. Essas crianças têm que usar insulina desde o diagnóstico. E como a gente pode pensar que o teu filho pode estar tendo um diabetes? Os sintomas principais são polidipsia, poliúria, perda de peso e polifagia. Essas palavras são faz muito xixi, bebe muita água, perde peso e começa a comer muito. E aí vale a pena a gente procurar um pronto-socorro, fazer um exame de emergência para fazer esse diagnóstico. Quando a gente tem história na família de diabetes, prevalente o tipo 2. O tipo 2 já é um tipo de diabetes que o pâncreas vai ficando cansado lentamente. Por quê? A pessoa não faz exercício, não se alimenta corretamente, ingere muito doce, muito carboidrato, que é pão, arroz, batata, massa. Porque carboidrato, 32% vira açúcar dentro do organismo. E aí esse pâncreas que já estava cansado vai ficando muito mais cansado. E aí essa pessoa desenvolve o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é muito mais prevalente, tem a ver com herança familiar. Então se você na sua família tem avôs, primos de primeiro grau, tios, a herança familiar pode ser até a quarta geração. Procure sempre um endocrinologista para fazer o seu exame de glicemia de jejum. Se você já sabe que tem diabetes, cuida direitinho, viu? Toma os medicamentos da forma correta, se alimente do jeito certo, faça atividades físicas. A doutora Maite, como sempre, explicou muito bem. Qualquer informação que você queira sobre o trabalho dela, pode entrar em contato com a gente, tá? Agora...